Oi, voltei e hoje eu vim falar sobre as melhores leituras que eu fiz em 2016. Todos os livros que eu vou falar aqui hoje, eles não vão entrar em nenhuma ordem de preferência. Todos eles, pra mim, são livros incríveis, maravilhosos, cinco estrelas, que vão ficar pra sempre comigo, no meu coração, na minha memória. É só, assim, aleatoriamente, de acordo com o que eu fui pegando na estante, botando aqui na pilha. Eu vou começar falando de um livro que eu não tenho, que eu acabei lendo no aplicativo do Kindle, porque ele é bem curtinho, então foi tranquilo de ler, assim, não foi uma coisa cansativa. Que é o Sejamos Todas Feministas, da Shimamanda, que é um livro muito curtinho, mas incrível, excelente. Eu recomendo a leitura pra todo mundo, pra ninguém vir pagar micão falando bobagem na internet ou em qualquer outro lugar. Então, leiam esse livro, que ele é bem introdutório, bem bacana. E, nossa, outro livro que eu li em 2016 e que foi maravilhoso foi o Dias de Guerra e Noites de Amor, do coletivo Crime Think. Esse livro, ele é muito, muito bom mesmo. Ele é, na verdade, uma espécie de manual, dicionário sobre o mundo. A partir de uma perspectiva libertária, ele vai trazer alguns verbetes e textos falando sobre esses verbetes a partir desse ponto de vista libertário. E é um livro muito, muito bom. Recomendo mesmo, quem puder ter acesso. Esse aqui é publicado pela editora Deriva, que é uma editora independente aqui de Porto Alegre e que vale bastante a pena conhecer as outras publicações dessa editora também, porque tem coisas muito bacanas por lá. Outro livro incrível foi A Fantástica Vida Breve, de Oscar Wilde, do Junot Dias, que é um escritor da República Dominicana. Esse livro ganhou... Nossa, ganhou o meu coração. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Ele é de uma beleza muito grande. A narrativa é muito boa. Os personagens são muito bem escritos. E são personagens que te cativam. A história do Oscar é muito, 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 muito triste. Mereceu o Pulitzer de Ficção, que ganhou em 2008, conforme está escrito aqui na capinha do livro. Outro livro bom, mas bom mesmo, foi o Novembro de 63, do Stephen King. E que foi uma grande surpresa, porque eu sempre deixei Stephen King pra lá, achando, ah, não deve ser muito bom esse bafafá todo que fazem em cima dele. Deve ser só porque são coisas, assim, bem pops e tal. E não, é bom mesmo. Eu gostei pra caramba do Stephen King. E esse livro vale muito, muito a pena ler. E eu vou dar mais chance pra este autor e vou ler mais coisa dele, assim que possível. E agora, por último, talvez um dos livros mais incríveis que eu já tenha lido em toda a minha vida, que é o Só Garotos, da Patty Smith. Esse livro é maravilhoso. Ele é um livro de memórias dela e conta um pouco sobre a chegada dela em Nova York. Os primeiros anos que ela passou por lá, junto com o Robert Mapletorpe, que é um fotógrafo e que foi companheiro dela. E esse livro, então, vai cobrir os anos 60 e 70 da vida da minha musa inspiradora, que é a Patty Smith. E aí um extra, um quadrinho incrível de 2016, foi Bordados, da Marjane Satrap. Acho que é assim que pronuncio o nome dela. Eu já tinha lido Persepolis e tinha ficado encantada com a autora e com o traço, com a história e tudo. E eu fui procurar mais coisas dela e acabei encontrando o Bordados. E que coisa mais incrível, gente, de uma delicadeza, é tão lindo. E é uma leitura, assim, rapidinha, porque além de ser um quadrinho, ele é bem pequenininho. Então, vale muito a pena. Recomendo esse daqui também. Então é isso, essas foram as melhores leituras que eu fiz em 2016. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de saber quais foram as melhores leituras que vocês fizeram em 2016. Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Se vocês gostaram, deixa um like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!